Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia e hoje eu venho aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou estar ensinando a fazer um colar, gente, um colar super lindo que eu fiz aqui com essas missangas e montei um kitzinho de colar com duas pulseiras. Então, eu já vou mostrar para vocês como fazer esse colar. Ele é bem fácil de fazer, você pode usar as continhas, as missangas que você tem aí na casa de vocês. E gostando desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, porque é muito importante o like de vocês, porque assim ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá bom? Então, vamos aqui, gente, fazer, ver os materiais necessários para fazer esse colarzinho, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu vou responder vocês. Deixa eu tirar ele aqui separado, para vocês verem melhor. Ele fica assim. Aí, esse aqui eu coloquei esse pingentinho aqui, ó, com os apliques de biscuit da nossa parceria aqui do canal, que é a Tatiane, Artesanato e Cia. Vou deixar o contato dela aqui abaixo, tá? Caso você tenha interesse em estar adquirindo os biscuits dela. E aqui eu fiz a pulseira também, ó, com esse mesmo apliquezinho aqui de biscuit. Muito lindo, né, gente? Então, vou deixar o contato dela aqui abaixo, tá bom? Então, vamos ver aqui os materiais. Para fazer o colar, deixa aqui para vocês verem melhor. Eu vou usar essa cola aqui, a 793 da Tecbond. Um aplique, aqui no caso eu estou usando esse da Minnie, né, a gente vai fazer aqui da temática da Minnie. Vamos precisar também de uma canequinha dessa aqui, ó. Isso aqui é opcional, tá? Se você não tiver, você pode fazer sem isso aqui. O adaptador, né, de pingente, que é esse aqui, ó. Para você pegar os apliques, né, e fazer os pingentes. Duas argolinhas. Essa aqui eu não sei qual é o tamanho, mas ela é bem pequena, tá? Tem delas maior, que é até mais fácil de trabalhar. Como eu comprei essa outra aqui, outro dia eu comprei ela errada, era para eu ter comprado ela maior. E acabei comprando pequena. Então, eu vou usar essa daqui, né, para não desperdiçar. Vou usar o fio. Ó, esse fio aqui é 67 centímetros, tá? Desse fio, que é esse aqui, ó. Fio de silicone 07. Ele é bem fininho, gente. Ele é bem, ele estica bem aqui só. Ó, ele é ótimo para fazer os acabamentos. E vou usar também esse alicate aqui. No caso, seria dois alicates, né, como eu só tenho um, então eu vou usar só um. Mas aqui também dá para trabalhar, que é aqueles alicates de bijuteria, tá? Para trabalhar com bijuteria. E as pérolas, né, essa daqui é a número 8, as contas, ó. Número 8, contas plásticas. Número 8. Paguei 150 em cada vidrinho desse e vem com 50 gramas. Aí, eu vou usar o preto e o vermelho. Vou usar um total de 64 bolinhas, tá? Eu até já separei elas aqui. Ó, para facilitar para elas não ficarem caindo, né? Então, eu coloquei aqui nessa vasilhinha para a gente trabalhar aqui. Mas, primeiro de tudo, a gente vai começar aqui, ó, colando o adaptador, o aplique. Ó, vou pegar aqui a cola. Vou pegar aqui um biquinho de pato para auxiliar aqui, tá? Para ver se seca mais rápido. Vamos começar, ó, colocando o adaptador, porque aí é o tempo que seca, né? É o tempo que a gente precisa que ele seque para... Aí, a gente vai fazendo aqui as outras coisas. Ó, vou colocar um pouquinho de cola aqui. E aí, eu venho aqui, ó, e vou colocar o adaptador bem aqui no meinho, ó. Vou colocar aqui entre a cabecinha aqui da Minnie, aqui no meinho. Ó, deixa eu ver aqui se tá direitinho. Aí, aqui eu vou pegar um biquinho de pato, vou colocar aqui, ó, só para segurar, tá? Para ajudar aqui a prender logo. Vou deixar aqui secando. Aí, enquanto isso, a gente vai pegar as bolinhas, vai pegar o cordão. E aqui eu vou intercalar, né? Colocar uma bolinha... Uma bolinha vermelha e uma bolinha preta. Vou preencher aqui o... Vou deixar essas bolinhas aqui de lado. E vou preencher aqui, ó, o cordão intercalando as bolinhas. Intercalando, né? Vou colocar uma bolinha preta e uma vermelha. Até... A gente preencher aqui todo o cordão, tá? Então, vai ser sempre assim. Eu vou colocar... E você vai fazer de acordo com o aplique que você esteja usando. Ou se você não for fazer com o aplique, né? Pode selecionar aí cores que combinem, né? Para ficar bem bonito, tá? Não é necessariamente... Ou pode fazer todo colorido, que nem foi o caso que eu fiz esse ali, né? Com as... Com as bolinhas combinando, né? Os tons. Pode fazer assim, coloridinho. Porque aí, vocês conseguem até aproveitar as pérolas que você tem aí na sua casa, tá? Pérolas, continhas... Enfim, dá para aproveitar o que tem aí... Para não precisar, né? Ficar comprando mais material. Então... É bom você dar uma olhada nas bolinhas que você tem, nas continhas aí... Para não ter que estar sempre repondo, né? Gastando dinheiro comprando materiais. Sendo que você pode fazer com o que você tem aí. Ó... Vou seguir aqui colocando... Eu não vou... Acho que eu não vou pausar aqui o vídeo. Vou seguir fazendo, tá? Aí, qualquer coisa, você pode... Pular essa parte, né? Ou então... Continua aí assistindo, né? Para dar aquela força, né? Compartilha aí... Esse vídeo nos grupos, gente, de WhatsApp. É muito importante, tá? Que vocês divulguem aí. Que vocês deixem like. Deixem comentários positivos. Porque assim o nosso canal, né? Vai estar crescendo. E aí eu vou estar me motivando a estar trazendo mais conteúdo para vocês, tá, gente? Porque... É... Tão difícil a gente estar gravando. Né? Às vezes tem tantas outras coisas para fazer. E aí a gente se disponibiliza, né? Um tempinho para... Estar ajudando, né? Estar incentivando vocês aí também. Tá bom? Então, eu vou seguir aqui... Fazendo. E aí, se você não quiser, né? Continuar... Assistindo aqui até o terminar... É só você pular aí um pouquinho o vídeo, tá bom? Acelerar. Mas fica aqui até o final, para não ficar dúvida, tá? Para vocês conseguirem fazer bem direitinho aqui esse colarzinho. E aí, gente, aqui eu estou usando as pérolas número 8. Mas vocês podem fazer com pérolas menores, tá? Com bolinhas menores. Só que eu não vou saber exato quantas miçangas você vai usar... Para conseguir fazer nesse tamanho aqui, tá? Se for... Quanto menor for as miçangas, mais você vai gastar. Essas aqui, como são número 8... Então, acaba aqui pegando menos. Mas, mesmo assim, vou usar 64, tá? E vou usar aqui no total do fio 67 centímetros. Eu vou deixar tudo anotado aí na descrição, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida em relação aos materiais. E se ficar dúvida em relação a outra coisa aqui nesse vídeo... Deixa aí que assim que possível eu vou responder vocês, tá bom? Eu vou deixar também abaixo o meu Instagram. Caso vocês queiram dar uma olhada... Sempre estou compartilhando lá um pouco, né? Da minha rotina, do que eu estou produzindo... Das feirinhas. Então, é bem bacana. E aí, vocês podem ir lá dar uma conferida, tá bom? Laços da Anne Underline e BSB. Então, gente, já estamos aqui, ó. Ó, quase chegando aqui no final aqui do cordão. E aí... Chegando aqui no final, a gente vai... Conduzir aqui, gente, para o acabamento, tá? Que é a parte de colocar o aplique. Esse aqui, ele não tem fecho, tá? Estou fazendo ele sem o fecho. E aí, já fica mais fácil, né? De fazer. Porque não precisa colocar o fecho, né? Nesse aqui. Então, vamos que vamos. Já estamos aqui, ó, quase terminando essa parte. Tô aqui finalizando as bolinhas aqui, ó. E aí, a gente vai... Finalizar aqui. Então, já vai deixando muito like aí, gente. Se inscrevendo no canal, se não é inscrito. Para fazer a pulseira, é o mesmo... Mesmo jeitinho, tá? Olha aqui. Já colocamos. Aqui a quantidade de bolinhas necessárias. E agora, a gente vai pegar aqui, ó... É... A canequinha. Que é isso aqui. Eu vou colocar... Eu vou colocar logo aqui... As argolinhas. Que eu acho que vai facilitar mais colocar agora. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó. Eu vou prender aqui. Pra não ter perigo das bolinhas soltarem. Já vou colocar logo aqui as canequinhas. Porque eu acho que vai facilitar mais. Na hora de... Finalizar ali. Já vou deixar aqui tudo pronto, o pin, gente. Aqui, gente, o ideal é que vocês trabalhem com dois... É... Alicates, tá? Como eu não tenho, então, eu vou usar só um. Que eu vou abrir aqui, ó. Abrir. Aí, vou passar aqui, ó. Por dentro desse... Buraquinho aqui da canequinha. E aí, eu vou fechar aqui, ó. Quando se tem os dois alicates, é mais fácil, né? Pra fechar aqui... Eu tenho um pouco de dificuldade pra fechar. Porque eu só tô com um alicate. Mas... Nem por isso eu vou deixar de fazer, né, gente? Então, eu tô fazendo aqui com o que eu tenho em casa. Só tem um alicate, então, vai ser só um alicate mesmo. Ó, então, aqui eu venho, aperto. Apertei aqui, ó. Coloquei a primeira argolinha. Bem certinha. Tá aqui, ó. Fechadinha. Aí, eu vou... Reservar essa aqui, tá? E vou pegar aqui, ó. O meu pingente, que já tá seco. Ó. Olha como que fica aqui atrás. Esse aqui é um aplique emborrachado, tá, gente? É que que eu vou fazer. Vou pegar aqui a outra. Vou abrir também. Vou abrir ela também. E aí... Ó. Vou pegar aqui o aplique. Eu vou passar ela aqui por dentro do adaptador. Deixa eu abrir mais. Passe aqui por dentro do adaptador. E vou pegar aqui, ó. Essa outra argola que eu fechei da canequinha. E vou colocar aqui dentro, ó. Vai ficar assim, ó. Se vocês vão conseguir visualizar. Agora, eu vou fechar essa argolinha aqui que eu abri. Aperto ela. Pra fechar juntamente com a argolinha que eu coloquei a canequinha também, tá? Se vocês encontrarem uma argolinha maior, melhor ainda, tá? Essa aqui, como eu já falei, né? Que eu comprei ela pequenininha. Então, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com ela. Porque ela é muito pequena. Então, quando eu coloco aqui... É... Outra... Essa outra aqui, ó. Pra me fechar, fica mais difícil. Mas, se você tiver aí uma argolinha maior e dois alicates, você vai conseguir trabalhar com mais facilidade, tá? Ó, fechei aqui. Só me certificar que eu fechei aqui bem, né? Que é pra depois não soltar. Então, aperto bem as duas. Ó, apertei aqui. E aí, ó. Já tá aqui. Feitinho o pingente, ó. Olha como tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui direitinho. Mas tá aqui a canequinha e tá aqui o pingente formado, ó. Com as duas argolinhas no adaptador. Agora, o que que eu vou fazer? É a parte mais fácil. Vou pegar aqui. Vou soltar aqui e vou colocar, ó. Passar aqui a canequinha pelo fio, né? Ó. Coloca aqui. Tá vendo? E agora, a gente vai dar o nó. Vou dar vários nozinhos. Primeiro, você aperta aqui. Eu gosto de dar uns três ou quatro nós, tá? E todos eu puxo aqui, ó. Quando eu tô apertando. Tá vendo? Ó. Vou dar mais um nó. E agora, a gente vai cortar aqui o fio. Cortei. Ó. O nozinho ficou bem aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola nas pontinhas aqui. Passar essa cola T6000, você pode passar a pegamio também, ou cola de silicone. Só aqui nas pontinhas. Com cuidado, né? Pra não sujar aqui as pérolas. Você vai colocar só nas pontinhas. E vai puxar aqui, ó. Pra dentro, né? Pra esconder. Esse nozinho aqui, pra ele ficar presinho dentro das pérolas. Tá vendo que o meu aqui, ó. Já não... Quase não dá pra ver. Que ele tá aqui. Então, puxa aqui ele. Pra dentro da pérola. Porque aí, ele vai ficar presinho aqui. E não vai dar pra ver. Ó. Então, aqui tá pronto o cordãozinho. Sem o fecho, né? Ó. Só com fio. Eu fiz essa medida aqui. Eu já medi na minha filha. E ele dá super certo, né? Pra passar na cabeça, né? Da criança. Porque ele estica, ó. Ele estica bem. Aqui atrás fica assim. E fica bem bonitinho. Bem fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí, vocês podem montar aí vários kits, né? Principalmente, agora, pro dia das crianças. Vocês já podem tá pensando aí no dia das crianças. E tá ali montando aí várias coleções, né? De cordãozinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a pulseira. A pulseira. Já tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer a pulseira. E pra colocar aqui, ó. O pingente na pulseira é desse mesmo jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Aqui no cordão. É desse mesmo jeitinho que eu coloco, que eu faço aqui na pulseira, ó. Pra colocar o pingente, ó. Tem até o adaptadorzinho aqui, ó. Que eu coloquei. E aqui eu uso 22 bolinhas, tá? Número 8. Também são 22 bolinhas que eu uso. Pra montar a pulseira. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostando, né? Não esquece aí de deixar um like. Se inscrever aqui no canal. Pra vocês continuarem sempre acompanhando os nossos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.